Também vale falar, Carol, que Putin é conhecido pela repressão a opositores. Desde o início da guerra na Ucrânia, mais de 20 oligarcas morreram em condições misteriosas. As autoridades dizem muitas vezes na Rússia que esses casos são ligados a suicídio, mas as famílias desses oligarcas, por exemplo, negam essas informações. E a gente tem a iminência das eleições na Rússia. São eleições que muitos especialistas dizem que são eleições de cartas marcadas. Depois de várias mudanças na Constituição, Vladimir Putin agora vai poder ficar no poder até 2036. E o que também se diz sobre esse cenário eleitoral é que os candidatos que participam da eleição são candidatos verificados. Então, o que dizia já essa porta-voz de Navalny é que o governo russo faria de tudo para tirar Navalny dessas eleições e que estava preocupado, inclusive, com a saúde e com a situação de Navalny, que agora, então, como a gente está repetindo aqui ao longo desse break news, então, Navalny foi declarado morto. Isso segundo as informações da penitenciária de Yemel Nenetsk, Yemel Nenetsk, que fica na região Ártica da Rússia, cerca de 1.900 quilômetros. Só repetindo, então, esse comunicado que foi divulgado pela penitenciária, eles falaram que em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário número 3, o preso Navalny sentiu-se mal após uma caminhada. As causas da morte estão sendo apuradas. E, Carol, já há uma repercussão muito grande, inclusive, nas redes sociais, de pessoas dizendo que as condições dessa morte devem ser... As causas da morte são questionadas, muitos questionamentos sobre essas informações que começam a chegar e sem o Kremlin ainda dizer de fato se Navalny morreu ou quais foram as circunstâncias dessa morte.